Você costuma queimar lâmpadas, interferir na eletricidade de um modo geral. Tem pessoas que às vezes passam debaixo do poste, a iluminação pisca. Você causa interferência nos aparelhos eletrônicos. Sabe aquele tipo de pessoa que às vezes chega perto do computador e tudo trava? Não usa nem relógio, porque os relógios pifam com muita facilidade. Quando é bateria, então, rapidinho a bateria acaba e eles ficam sempre parados. O que mais? Isso são características de pessoas que, na maioria, são projetores também. Porque trabalham numa frequência, numa vibração diferenciada da maioria das pessoas. É essa variação de frequência, de vibração, que altera todas essas coisas eletromagnéticas ao redor. Então, fica ligado!